Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos na BR-116, cidade de Manuel Vitorino Nos avisaram ontem, paramos num posto ali que teria um acidente, que iria demorar Pernoitamos lá e hoje seguimos, portanto, até agora ainda tá tudo parado lá Então a gente andou um pouquinho e já ficou parado aqui na fila, tem mais de quilômetros aqui de fila Nós vamos mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês aqui na rua, aqui onde a gente está E se tiverem curiosidade, vem comigo e vamos lá Galera, então, estamos aqui na beira da rodovia aqui Talvez a gente vai ficar umas 3 horas, 20 segundos nos passaram E aqui do lado tem umas lojinhas, uns quiosques, vamos dizer assim, de berimbau, uns artesanatos Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho, tá bom? Vem comigo ali e vamos dar uma olhada lá Então galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Estamos na banca aqui do Gilson aqui Vou mostrar um pouquinho dos artesanatos que eles vendem aqui, ó Olha aí galera, pro churrasco aqui, ó Deve ter do Grêmio aqui, não tem? Ixi, não tem Tentando achar o artesanato do Grêmio aqui, galera, ó Lembranças da Bahia Vamos ver se agora no retorno a gente passa aqui Vamos pegar algumas coisas pra levar pra casa A gente tá saindo de férias, né? Olha aí aqui Quanto que custa um negocinho desse aqui? Quanto que custa um negocinho desse aqui? 40, 35 40, 35 40, 35? 40, 35 40, 35 40, 35 40 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 41 41 42 41 41 42 43 45 44 48 49 42 40 Uns dias atrás eu comprei um desses assim, um kitzinho vindo aqui, uns dias atrás não, só vem de conjunto né, comprei num posto, parei e o cara tava... Isso é magnífico, é, um pouquinho dos artesanatos, deixa eu mostrar os berimbau aqui ó. É isso aí garoto, valeu aí. Vou levar um desses aqui pra casa ó, fazer um churrasco. Fruteira também né, lá no sul a gente usa muito isso aqui pra fazer um churrasco, temperar carne, depois temperar também, depois assada, pica ela, vai colocando ali com uma farofa ali pra ir comer. É, é. Isso aí, brigadão. Deixa eu mostrar a fila aqui galera, deixa eu ver se eu consigo... Então galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vamos ver se eu consigo dar um zoom. Olha a banquinha ali que a gente comprou, a gente comprou não, a gente olhou. Deixa eu mostrar pra vocês lá os morros lá atrás, olha que bonito aí ó. Imagens maravilhosas da Bahia. Vou mostrar a fila. Olha a fila aí, cada vez maior. Deixa eu mostrar aqui também. Olha aí galera. Um lugar lindo, 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 lindo. Não sei se eu consigo mostrar aqui desse lado a fila também. A fila tá gigante. Olha os morros lá atrás lá ó. Pensa num lugar bonito. Show de bola galera. E é isso aí, mais um vídeo pra vocês. Espero que estejam gostando. Pra quem estiver curtindo aí, deixa seu like. Inscreva-se no canal. Deixa eu virar pra mim aqui. E é isso aí galera, mais um vídeo pra vocês. Pra quem gostar, estiver curtindo nosso vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal aí. Mais um vídeo rapidão aí pra vocês verem a nossa rotina do dia a dia. Temos parado então aqui. Não tem previsão pra liberação da fila. Porque tem um caminhão tombado lá na frente. E eles vão tirar a carga pra depois destombar e aí sim liberar a pista. Previsão aí 4 a 5 horas parados aqui. Beleza? Você que está chegando. Inscreva-se no canal. Obrigado por estar visualizando nossos vídeos. Você que já é inscrito no canal, meu grande abraço pra você. E é isso aí galera. Deus acompanhe aí a cada um na sua casa, no seu lado. E aquece a esteja. Um abraço a todos e... Fui.